Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mena distração, então era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visgo que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no alto do mar A primeira vez em amor E via traficar O dia pra habitar Todo azul do céu Leva pra encher o universo Na vida que eu fiz pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar agulou De todo azul do mar E foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Onda azul Todo azul do mar Daria pra viver Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei No azul do mar Mas já for que o印 Matter Emane to sebão Quando eu me dor Também do mar